E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui de um jogo no Xbox Series X que tá na Game Pass Lamentum New Doctrine É a produtora do jogo, jogo de 2021, tem apenas 1GB, é, se não me engano esse jogo veio na Gold desse mês né, o jogo free aí que eles deram, deram não né, não existe jogo de graça né meu amigo Você tem que pagar o serviço pra poder ganhar né, então vamos lá, ó, descrição é um jogo de terror de sobrevivência de gráficos pixelados ambientado na Nova Inglaterra em meados do século XIX Ainda bem que eu sei, sei números romanos hein, mas eu ia passar vergonha velho, hehehe, bom, vamos lá, é isso mesmo, olha lá, Gold, né, vamos fazer uma gameplay aqui Do início do jogo, primeira vez que eu tô abrindo ele, nunca joguei Ah, português do Brasil né, já, ok, aceitar, aqui temos a, o brilho do jogo Quase invisível Cara, acho que tá bom Aceitar Lamentum Não sei nem se é assim mesmo a pronúncia Mas é um jogo pixel O que é? Pixel Pixel, esqueci o nome que eu falei no começo velho Efeitos de ruído Sim Velocidade de leitura, mediana Hum, tá Tem muito o que fazer não Novo jogo Salvamento limitado Um clássico Os salvamentos são limitados pela quantidade de tinta no seu inventário Ó, Resident Evil, mano Normal, novo jogo Mapa inventário Atacar, usar objeto Esquivar Tá Se eu não me engano eu fiz um gameplay hoje de um jogo Que parece um pouco nesse estilo Tá Não tem o mapa Tá, o inventário Pergar Piquei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Bem doente Prestes a morrer Pegar medicamento Sim Água quente Tá, a gente vai ter que misturar com água quente, né? Vamos sair aqui e vamos lá na cozinha Vamos lá na cozinha Ah é, tem elementos ali de Resident Evil 1, 2 e 3 também Equipar, usar, enfim Pegar a xícara de água quente Ah, tem um dxzinho Oxi, ah tá, tem que misturar agora Pera aí Combinar Uma xícara de água quente com algumas gotas do medicamento da Alice Certo, agora eu vou dar pra ela Certo, agora eu vou dar pra ela Certo, agora eu vou dar pra ela E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oxe, cadela? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Melhor... Desorientado. Lá, tá legal. Equipar. É assim que salva o jogo. Ó, que legal mano! Tchau resident evil né? Bacana. Tá. Combinar, combinar, mover E aí? Gasol, olha que legal, mano Legal, esse item tem no Resident Evil Que é pra abrir os armários, enfim Abrir 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 Grr Tchau, tchau. Tchau. Pegar boneca de porcelana. 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 Tchau. 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 Horta joia. Tchau. Tchau. O que que é? 3312? Aqui, ó. Deve ser alguma senha. Brasão quebrado. Nossa, velho. Cara, sinistro, mano. . 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 jogo legal jogo bacana que tava lá está na gold não sei acho que desse mês ainda do do mês que eu tô fazendo esse vídeo e lembra bastante aí resident evil né questão de chaves combinar documentos portas fechadas caminhos mapa enfim bem legalzinho gostei da história mulher dele tá morrendo ele precisa ele desesperadamente tenta buscar um jeito de curá-la né confia em um cara e esse cara pergunta para ele se ele está disposto a qualquer coisa ele fala que sim e aí ele acorda aqui nessa mansão toda assombrada né cara achei de criaturas bizarras né mano bem legal eu gostei eu gostei do jogo gostei então é isso aí galera um grande abraço favor não esqueçam de clicar no like comentar compartilhar quem tá chegando agora se inscreva no canal para poder apoiar o conteúdo que eu crio aí na plataforma beleza um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo falou